Olá amigo, neste vídeo de Batalha Jurássica de número 16, trago a pedido do Victor Gabriel a batalha entre o Ultimassauro contra o Indominus Rex híbrido contra a híbrido, bem vamos ao vídeo. Ultimassauro e um animal geneticamente modificado pelo efeito do caos, bem sua informações Ultimassauro possui o DNA do Tiranossauro Rex do Triceratum. Ultimassauro e possivelmente do Velociraptor, e outros animais juntando assim uma verdadeira salada genética assim possibilitando o Ultimassauro derrota até mesmo o Tiranossauro Rex e outros carnívoros como o Giganotossauro e o Mapussauro, sua força pode chegar a 19 toneladas de força de acordo com os dados apresentado, sua força poder ser capaz de derrubar um caminhão se ele conseguir pegar velocidade e pressão sua mordida e de aproximadamente 7 toneladas. Velocidade 45 a 60 km por hora, sua força superava a do Espinossauro e Espinossauro, bem vamos às informações principais. Ultimassauro força de ataque 13 força de chifrada 9 força de mordida 8 força máxima 10 velocidade 7 inteligência 7 dano 9 agressividade 8 pontuação total 71. Agora vamos falar do seu grande oponente o Indominus rex, o híbrido geneticamente modificado e apelão. Indominus rex é a nova atração do Jurassic Vorut. Esse dinossauro foi criado combinando características genéticas de várias espécies. Algumas das espécies conhecidas que foram usadas na criação do híbrido são Tiranossauro, Velociraptor, Carnotauro, Giganotossauro, Majungassauro, Triceratopo e Teresinossauro, assim como animais modernos como a sépia e uma espécie não identificada de rã de árvore. Ela foi a principal antagonista do filme Jurassic Vorut, O Mundo dos Dinossauros. História-criação O cientista-chefe da INGEN, Dr. Henry Vu, estava fascinado com a possibilidade de criar espécies inteiramente novas por meio da mistura de genes, desde que ele aprendeu que a inclusão de DNA de rãs tinha dado aos dinossauros a habilidade de mudar de sexo. Em 1997, ele criou uma planta híbrida. Anos após sua inauguração, o sucesso do Parque Jurassic Vorut começou a diminuir e os investidores ficaram preocupados. O diretor de operação da Masrani descreveu o sucesso de 2013 como meramente aceitável. O mundo viu o que temos a oferecer, mas não está admirado como costumava estar. Podemos mudar isso. Não se pode esperar que o parque temático mais famoso do mundo dependa das mesmas atrações. Precisamos ser proativos, pensando em coisas maiores e melhores. O resultado foi um híbrido geneticamente modificado de vários gêneros de dinossauros e animais modernos. Sem o conhecimento de Masrani, Dr. Henry Vu, criador do híbrido, fizera um acordo com o comandante da Security Division da INGEN, Vicoskins, para armar o híbrido em um grande esquema para dinossauros serem usados em operações militares. O desenvolvimento do híbrido começou em 2012 no Amont Creation Lab. Após o anúncio da criação do híbrido, em Dominus Rex, as vendas de ingressos online de Jurassic Vorut dispararam. O híbrido pode correr a 48 km barra H e seu rugido tem o alcance de 140 a 160 dB, mais alto que a decolagem e aterrissagem de um Boeing 747. Soa osteoderma distinta e chifres colocados acima da órbita ocular, traços originados do abelissauros usados em sua hibridização. Também tinha patas dianteiras bem desenvolvidas de um teresinossauro, completo com polegares opositores e uma garra foi-se em cada dedo médio que o i-rex usado para agarrar a presa e entrar em posições quadrúpedes. Um único golpe de sua garras era capaz de neutralizar, e vários foram capazes de matar mesmo sauropodes gigantes como apatossauros. Também podia mudar de cor por conta do DNA de sépia usado em sua criação, utilizado como camuflagem ao caçar, mas também ajudou o híbrido crescer a um ritmo rápido. Informações principais do animal Indominus Força da mordida 7 Força de ataque 10 Força máxima Corporal 13 Velocidade 6 Agressividade 9 Dano 9 Inteligência 10 Pontuação Total 64 Resultado da Batalha Jurássica de hoje Ultimassauro Pois um híbrido como o Ultimassauro, que possui vários dinás de dinossauros fortes, poder vencer qualquer híbrido criado até o momento. Pois bem, até a próxima galera, deixem o like e tchau. 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 Tchau.